Então, galera, estamos de volta agora para acompanhar o jogo da Pain e o Team Gorilla. Se você não viu a introdução, eu já falei bastante sobre o que está acontecendo por aqui no outro jogo. A gente coloca no YouTube depois, vocês podem acompanhar essa introdução. Mas agora a gente vai falar sobre o Pain Game e o Team Gorilla, agora com o GRD draftando para a sua equipe. E vamos ter um draft completamente diferente, porque como o GRD não tinha vetado nada no jogo passado, agora ele vetou o Lit e o Sladak, foram os primeiros dois picks do Team Gorilla. Bom, eu sou o Vida, junto comigo está o Urso aqui, acompanhando esse jogo comigo. E aí, Urso? E aí, o GRD já foi aquele tático ao timeout, será? Será, cara? Será que ele fez isso? É possível. É possível, né, cara? Não, acho que se fosse mais para frente, até eu entendi, olha, na rodada de 32, né, acho que deve ter sido mais internet do brasileiro aqui. É, realmente acho que não foi a intenção dele, então. Então, os bans do Team Gorilla foram os mesmos, né, o Invoker e o Beast Master, dessa vez invertidos os bans. Mas ainda pelos mesmos motivos, né, o Invoker, que é um dos heróis preferidos no Anaro, foi nerfado no último patch, mas ainda continua sendo viável. Para uso nesse patch. E o Beast Master também foi nerfado um pouquinho, mas foi só o Rock que foi nerfado no Beast Master, não mais nada. Vou dizer uma coisa, Urso. Primeiro pick Lion, por parte do Team Gorilla, interessante o pick de Lion para eles. Eles que tinham banido ele por último no último jogo, né, mas não ia valer nada, então não sei se eles baniram só por banir. Mas agora pegaram de primeira aqui o Lion, que é um herói com muito lockdown, né, tem o Rex, que... O Blink Rex dele é muito forte, pode tirar também a mana do adversário, é um herói bacana de se ter na tua lane, ajudando também mais tarde. Earth Spirit Puck, as escolhas do GRD para a equipe da Pain, né, o Puck, provavelmente falando na mid lane com o Lanaro, é a posição mais comum. A gente já viu Pucks na off lane também, mas na mid lane ele é mais útil, melhor trabalhado. Acho que ele não teve nenhuma... Ah, teve sim. Eles aumentaram a velocidade do Orb em um, né, o Ice Frog deu uma... É, o Orb tá bem rápido mesmo, cara. Deu uma trollada ali. Ah, acho que não foi só um não, velho. Foi só um que eles aumentaram. Foi só, tipo, só pra zoar, eu acho. Não foi pra mim, não deu nada, eu acho, dele. E o Earth Spirit, que tomou alguns nerfs no patch passado, mas... É, pelo jeito, o GRD ainda valorizando bastante a escolha desse herói. Agora a vez do Team Gorilla escolher um herói. O que será que eles escolhem aqui? Acho que, né, eles não podem pegar os dois suportes de Nisk, eles entregam muito o jogo deles, né. Não, acho que eles iriam mais, eles podem ir até pro Kjr logo agora. Pro mid, como já foram o build up aí. Devolve na mesma moeda, né. E agora parece que caiu o... Que caiu o drafter da equipe do Team Gorilla, que é o Ice Rafe. Mas acho que não, tá só tendo bastante tempo pra escolher ser segundo herói dele. No chat aqui não apareceu nada ainda. Vende, faz isso. Vende, então... Será que vai ser uma carry vende ou será que você entregou os dois suportes? Acho que dois suportes, né. Ah, não sei. Nesse camp do final de semana também, o Illidan também fez a vende carry. Mas não deu muito certo, ele não conseguiu fechar o item direito. Ele fez aquele... Aquele... Elmozinho da Dominator aqui da árvore. E depois fez um Aquila, e depois um DKP, e não fechou nenhum item. E eles fizeram esse jogo. Vamos ver, então. Mas acho que o Illidan é um dos caras que fazia vende carry no passado também, né. Então, acho que é possível de ele continuar mesmo que ela não seja tão boa. O Void banido por parte da Pain, né. O Void tomou um pouquinho de nerf, mas também tomou um pouco de buff. Foi o... Agora o Bash dele dentro da Chronosphere não é tão bom. E também o timelapse dele é um pouco mais... Com mais cooldown, né. Mas ele recebeu... O que que ele recebeu, urso? Não lembro agora. Exatamente. Ele melhorou, acho que a... A quantidade de pulos que ele... O time walk dele, se não me engano. Não sei, agora sim. Beleza, beleza. 5 segundos remaining. Aí, então, banido os Lark por parte do Team Gorilla. O Lark, que é um in-carry, né. Muito evasivo, consegue escapar. Ixi, vem invisível. Pega você de costas e crawl. E depois a equipe da Pain baniu o Nature's Prophet, né. O Red Dota Master. O mestre do Dota dos Ratos aí. Ele que vai empurrar pra todos os cantos. Tá em todo lugar do mapa. Bastante presença global, né. A gente falou do Yo do jogo passado. Era muito comum a gente ver a estratégia de Yo e Nature's Prophet no mesmo time. Mas não pra trabalhar junto, né. Mas o Yo pegava um outro herói, levava ele pra um canto. E aí o Nature's Prophet acompanhava. E de repente tá o time inteiro ali. Acho que tem que tirar essa voz do comentarista, do Bristleback, né. Tá enchendo o saco. Depois eu vejo dentro do jogo. E aí, ban de Lone Druid, que é um bom off-laner. Muito sólido. Pode fazer aquela Radiance que é muito... Disruptive, né. Atrapalha você muito. Que agora não, já faz algum tempo, né. Mas tem aquela invasão que ele dá. Então fica difícil você tacar qualquer um. Você tira os Blink Daggers também. Que a Puck é um herói que vai querer utilizar uma Blink Dagger. É um herói... É um... É um... Item core da Puck, né. Então, por exemplo, pra ela seria ruim. Mas foi outro time que baniu de qualquer forma. Dark Sears, cor da Pain. Um... Também off-laner, né. É que, nesse momento, ele vai fazer... Se for contra um herói... Um herói melee. Vai dar muito trabalho pro herói melee. O cara vai precisar pegar bastante regeneração pra poder se recuperando, né. E não perder a lane. É um herói que pode sobreviver muito bem sozinho numa off-lane. E agora, escolha da Templar Assassin, né. Por parte do Team Gorilla. Interessante aqui, a Templar, né. Voltando a sua... A ser escolhida. É um herói muito forte por causa da refração, né. Que faz com que ela fique invulnerável, né. Por alguns ataques. Então, heróis com bastante dano instantâneo, né. Não são muito fortes contra ela. Escolha do Interwivern por parte da Pain. A gente viu eles escolherem, entre aspas, no último draft. Que a gente tava treinando, né. Eu acho que ele foi... Não sei. Eles botaram uma ganinha pra ele. Mas a ganinha não vai ser core pro suporte. Fazer uma ganinha pro Interwivern. Acho que se ele tiver rico, né. Então, se tiver rico, vai ser mais à frente. Mas é um herói que tem aquela regeneração. Muito bom. Olha o Centauro, cara. Centauro. Eu tô realmente por fora aqui dos piques do último. Né. Agora, na atualização. Mas o Centauro tá bem melhor agora. A duração da revestida foi aumentada. Ele tem agora um cooldown também bacana. O Cetro é muito forte, né. A ganinha pra ele. Antigamente era mais forte. Era meio muito bugada, né. Mas ainda tá muito bacana aqui a ganinha pro Centauro. Então, um draft bem complicado de você enfrentar. Naquilo do Tinkorilo, né. O Centauro tem esse revidar, né. Que devolve o dano. Parte do dano físico. Não, é todos os danos. Todos os danos. Mas ele te devolve como dano físico. Então, né. Pra heróis ali que são bastante squishy, né. Que são aqueles heróis que morrem rapidamente. É um herói muito forte pra jogar contra eles, né. Ainda mais que tem o Blink, o Arma de Dois Gloomies. Arma de Dois Gloomies. Enquanto Bunny agora, Juggernaut e Gyrocopter. Os últimos dois heróis aqui da equipe de Tinkorilo. Gyrocopter que foi aquela escolha aleatória da Pain no jogo passado. Que eu vou fazendo sentido. E Juggernaut. Que é um carry muito sólido. Funciona. Olha. Ai, ai, ai. E funciona contra o Darkseer. Consegue jogar contra ele. Dá o giro e acabar com o script rapidamente. Tem também a Wage. E Anti-Made, cara. O famoso, né. O carry mais comum aí. Mais utilizado. ADR vai ser utilizando ele. Então, durante esse jogo. O Deus ADR. Vamos ver se ele consegue fazer. Enquanto caiu agora alguns jogadores da partida. Então. Eita. Desconectou, reconectou, desconectou, desconectou. Três desconects da equipe do TG. Então, DDoS. WO. Valeu. GG. Pain Gaming. Parabéns. Não. Mas vamos ver. Em termos de lane, acho que não vai ter nenhuma surpresa. O Puck vai no mid. O Darkseer vai no offlane. O Earth Spirit vai ficar passeando pelo mapa. O Winter Riven vai dar aquele suporte para o Anti-Mage. Contra o Centauri. Com certeza vai precisar. Já Medusa vai ficar de carry. Templar no meio. O Centauri offlane. Venge e Lion serão os suportes. Provavelmente auxiliando a Medusa no combate do Darkseer. Tem que tomar muito cuidado do Darkseer. Tem que tomar muito cuidado do Darkseer. Porque ele tem muito lockdown aqui para enfrentar ele. O Lion, que tem aqui o espinho de terra. Level 1 a 1.1 segundos. Mais 2,5 de enfeitiçar. E mais a Venge, que tem um doído aqui. 100 de dano e 1.2 segundos. É muito potente, principalmente nesse early game. Deixa eu tirar aqui as coisas. Acho que não tem nada aqui ligado. Tá ligado. Desliguei a webcam para não ficar na frente do mapa. E agora a gente vai para a partida. Nesse momento, quando eu tiver... Olha, tá sem barulho. Por que tá sem barulho no negócio? Por que tá sem som no ping? É assim mesmo? Não, né? Efeitos sonoros do jogo. Era para estar, né? Entendi. Talvez os casos do pause não façam barulho. Acho que não faz sentido. Mas é isso aí. NetGraph ligado. Vamos desligar o NetGraph. NetGraph. Acho que é isso. Não, não é assim. Como é que funciona o NetGraph no... No Dota, velho. FPS. Nelizou FPS zero. Eita. Ah, vou desligar no menu meu. Que tem aqui a opção. De mostrar. Agora é difícil encontrar onde que tem. Exibir Steam e mensagem. Usar áudio para economizar. Deslocar. Não, cara. Não é opções. Será que é a opção avançada aqui? Exibir informações de rede. Acho que é isso. Aí. Perfeito. 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 Bom. E começa, então. Começa o jogo. O PEN Gaming contra a TG aqui na transmissão. Primeiro jogo de Dota narrado pelo vida. A tentativa de jogo de Dota narrado pelo vida. Vamos ver, então. Então, vamos apresentar a equipe do TG, que é o Sladin aqui da Templar Assassin. Jogando pelo Midlane. O PKO, MDNDS, que vai ser a Vend Support. O Jagomon, Lion Support. A Medusa vai ser controlada pelo ZPP. E o Ass Wraith vai ser o offlaner com esse Centauro. Do outro lado, Jubileu vai ser o offlaner da PEN. Tem também aqui o GRD com o roaming Earth Spirit. Lanaro e Liu King vão ficar aqui mais para o meio. Não, desculpa. Lanaro vai ficar de punk. E o Liu King vai ficar com a Winter Wyvern. E continua pingando, cara. Será que está realmente sem som aqui? Enquanto o ADR vai usando o Anti-Mage. E já viu o Centauro por aqui. O Centauro já colocou a sua ward. Lanaro já avisou para a sua equipe. Pingando aqui que tem uma ward por aqui. O cara entrou nesse canto e colocou uma ward. Então, já está avisada para os suportes. Vamos ver se tem o Centro. Um GRD esperto já comprou a Centro. Não vai ter briga na runa do bot. Na runa do top também não. Vai ser tranquilo. E essa observadora, essa sentinela, que o Jubileu conseguiu colocar bem cedo. Inclusive, acho que não tem um TP para conseguir colocar essa sentinela tão rápido. Chegou ali muito rápido e não upou nada ainda. E vai colocar com certeza um ponto agora na Carapaça Iônica para atrapalhar o farm da Medusa. E também para conseguir o dele, obviamente. Comprou aqui uma Flask, né? O Lanaro. Comum assim. Deixa eu botar aqui as finalizações. Já viu a finalização feita pelo GRD, né? Que foi aquela ward. Ele ganha um 100 gold de volta. E olha só, o GRD já está posicionado aqui para tentar ajudar o Lanaro. Muito importante ele ter um bom início de lane. Lá vem o GRD. Lá vem aqui a briga para cima dos ladinhos. O ladinho vai tomando bastante dano. 280, 229. Não vai ser o suficiente para derrubar ele. Mas o Lanaro vai dando bastante... Olha aquela creeper! Ele vai dando a cobertura para o Lanaro para dar esse dano todo na equipe da Templar. Enquanto isso, a DR vai tirando as Wraiths da posição aqui da lane do bot. Consegue, então, ganhar um pouco de espaço na lane e tirar o Centaur da região do XP. Enquanto isso, o ladinho foi forçado a gastar o seu salve. Mas já vem um GRD por aqui. O Lanaro vai dar o combate junto com ele. Mais uma vez, só para dar aquele harass, né? Tirar o Sladinho da posição de conforto para ele. Já gastou o Flask. Olha, o Lanaro dando um deny ainda para a cara dele. Então, já gastou o Flask aqui. Muito bom. Detalhe aqui para o Jubileu, que não está tendo um bom trabalho aqui, um bom momento, né? Já que tem três jogadores... Dois jogadores suportes ali para acompanhar o carry. Então, três para cima dele. E por enquanto, já vendo aqui o combate no meio, né? Eles estão pingando aqui no mato. Se tiver por acaso escondido por ali, né? O Jubileu pegando o XP. Mas não. Não tem ninguém escondido por lá. Eles já vão saindo dessa posição. O DR... Já tem aqui um Purman's Shield. Um machado... Um machado que vai permitir que ele farm tranquilamente embaixo da torre. Olha o dano que está tomando umas wraith. Olha o Liu King, cara. Um suporte. Está dando muito dano para cima já do Centauro. Força ele a recuar aqui um pouco. O Centauro que tem uma regeneração alta com essa... Melhor... Vai ficando maior ainda com essa Syringa Free Gen. Enquanto... Acabou pegando uma bounty que o... O GRD não alcançou agora... O Zladin, né? O Lanaro que está farmando a sua Bottle ainda não chegou... Não alcançou o suficiente para comprar uma. E olha só. Quem ultrapassou para cá foi aqui o... O TGPKO. Pk0. Mas por enquanto... Sem muitas chances aqui de eliminação. O Lanaro... Está tranquilo. Olha... O Centro foi retirado agora pelo Pk0. Foi só uma Centro, então... Não sei se vai influenciar muito, né? A Centro é interessante por causa da... Lanaya pode utilizar o mesclar. Mas a posição... A Centro está um pouco mais distante. Era só para realmente tirar uma ward. Enquanto olha... O Jubileu foi encontrado pelo Jogamon. Mas... O Jogamon... Opa! Chegou o Pk0 por aqui. O Jubileu faz o que o... A corrida forçou os dois suportes a gastarem os stuns no mesmo tempo. Não, o Tzzeibos no mesmo tempo. E por conta disso ele consegue permanecer. O Lanaro vai dar bastante dano no Zladin. E o Zladin ainda não conseguiu dinheiro para a Bottle dele. Então ele vai ter que recuar para a base. Ou gastar dinheiro com o Flask nesse momento. Ou tentar formar debaixo da torre aqui com o Lanaro. E o GRD estão perigosos. Lá vem o stun. Agora vai retirando. Agora cada passa da equipe da Templar. Pode ser o First Blood. Exatamente! O Lanaro consegue o First Blood. E sai na frente a equipe da PEN para esse jogo. 1x0 para a PEN Gaming. Um bom trabalho do Lanaro. Do GRD. E também ganância por parte da Templar. E tentou ficar ali para finalizar a Bottle dela. Ela está tão próxima de finalizar a Bottle. E ficou com vontade de realmente conseguir essa finalização. Agora o Lion colado nela por aqui. Achei que ele tinha trazido alguma coisa para dar para ele. Mas só que não. Ele que vai ficando aqui da cobertura. O GRD está mais atrás. Tem também aqui o Jubileu próximo. Mas o Jubileu está sem HP. Olha o GRD. Bem posicionado. Lanaro vem para cima dele. Vai garantir mais uma ininação. Para cima do Lion. Tira então mais um do round. E agora o Lanaro consegue ainda recuperar essa invisibilidade. E o GRD consegue rotacionar rapidamente aqui em direção ao meio. Para buscar o XP. Não perder nada aqui nesse meião. Muito bem aqui utilizado pela equipe da Pain. Bom trabalho do GRD. Dando muito trabalho como o Earth Spirit. A DR vai puxando a lane agora um pouco. Quebrando o Creep de Hand que dá mais dano. Enquanto aqui no meio Lanaro pega um Púnica dos Magos aqui. Olha o Kuiê. O Kuiê não pode vacilar muito. O Ria que está com o Anel da Alma do Jubileu. O Soul Ring do Jubileu. E que é um item muito importante para ele poder farmar. Mas não precisa comprar nesse momento. E não tem dinheiro ainda. Não precisa chegar nele nesse momento que ele está sem dinheiro para comprar. A Submask. Como é que é o nome da... Mask of Regen. Não lembro como é o nome do item no Dota 2 agora. Mas... Não estou jubilota de olho aqui no Jogamon. Como é que faz para tirar o Pog mesmo? Aqui. Vamos ver se ele consegue ver. Não deu para ver não. Agora já foge daqui o Jogamon. Enquanto... Finalizações. O Anti-Mage e a Medusa estão muitos parelhos. O Anti-Mage com 32. A Medusa com 32. Na Midlane. A Puck está recebendo uma vantagem. O Lanara com 27 barra 7 aqui. Comparado aos 19 e os 20 agora da Templar. Mas ainda tem bastante Crips aqui para o Lanara farmar. Ele conseguiu denar a Range Crip. Aquele negócio que eu falei no jogo passado. O Lich foi muito bufado porque eles aumentaram o XP da Range Crip. Então denar ela é muito importante agora. Principalmente no confronto dos Midlaners. Ele vai conseguindo fazer isso. Olha o Lion já estacando agora os Ancientes. Opa! Vai vir o Sladim para pegar a runa aqui do bote. E o Puck pega dano duplo no top. E já começa a rotação. Percebendo que tem muita gente aqui na região do meio. Eles vão tentar pressionar a Medusa. Que vai se escondendo agora pelo mato. Para tentar sobreviver. Vamos ver se eles conseguem encontrar com ela. Tem a visão aqui do Lanara com o Orbe ilusionário. Para tirar ela das árvores. Mas por enquanto eles estão escondidinhos. A Ward não vai conseguir ver a rotação dele. Mas essa Ward aqui pode ter visto a rotação. A Luinduza está jogando com medo por conta dela. Ouviu o Puck correr nessa direção. E não voltar. Então provavelmente não vai ser pega de surpresa. Pelo menos não fora da torre. Pode ser pega debaixo da torre apenas. Enquanto olha a rotação dos dois suportes. Eles desmocaram para vir para cima. Aqui do Lanara e do GRD. Que acabaram de entregar essa posição. Jubilão também está por aqui. E pausa na partida. Pausa tática da equipe do TG. Será? Não sei. Pode ser. Saudades do meu comentarista. Desapareceu da face do planeta. E eu estou aqui tentando me virar. Sei lá. Você está me perguntando no chat se é ao vivo. É sim senhor. Ao vivo. Ao vivo entre aspas. Tipo aquele ao vivo da Globo. O jogo tem cinco minutos de delay. Então é melhor que ao vivo da Globo. Então eu estou narrando o que aconteceu cinco minutos atrás. Mas é teoricamente ao vivo. O mais atualizado que a gente vai poder ter. Já pediu para ir. Deu sorte que ela se caiu mesmo. Ela caiu um pouco antes de liberar. De mostrar a Smoke. Então a Smoke continua intacta neste momento. Bastante ward da equipe do Dyer. Os iluminados e os temidos. Os temidos. Tem uma ward aqui no meio. Uma ward ali para... Em cima da Tier 1. Enquanto olha só. Lá vem. Vão cercando aqui o Jubileu. Tirou a Smoke da Vend. Vai tentando bloquear a passagem deles. O GRD. Mas não acerta o Stun. Para cima do Lion. Que era o mais importante. O Jubileu fica meio perdido. Ele acaba se sacrificando. Enquanto o Lanari tinha dado TP. Tinha acabado de dar TP por ali. Não vai poder ajudar o GRD. E por conta disso. Só trocaram um por um. Offlane por suporte. Está bem das pernas a equipe da TG. Com essa troca. Está feliz da vida. O Lanari. Se tivesse esperado mais um instante. Ele teria visto essa Teamfight. Poderia ter ajudado seus companheiros na defesa dela. Mas acabou saindo de lá. Enquanto olha o detalhe aqui para a Sentinela. A Sentinela reveladora. Da equipe do TG. Conseguiu colocar em cima da U. Ela já estava aqui. A watch foi botada agora em cima. Então pode ser tirada. Facilmente. Ilusão agora que para o Lanari tem uma recompensa. Que o Sladin vai conseguir recuperar também tranquilamente. Mas nada muito interessante agora. Aí o Jubileu. Ih, caiu. Caiu o Jubileu. Ele estava só assistindo as creeps inimigas serem eliminadas pelo Mato. E isso não dá XP nenhum para ele. Se alguém vier dar um Denai, dá XP para ele. Se ele matar o Creep dá XP. Mas se o Mato matar as creeps neutras, matar não ganha nada o Jubileu. Então estava estranho ele mesmo estar parando por aqui. Ele que provavelmente gostaria de puxar esse campo para bloquear suas creeps agora. Mas não vai dar tempo. Eles vão dar tempo para querer matar essa creep, essa criatura maga. Olha, o Maguinho. O Maguinho. Provavelmente não vai conseguir. Agora já pediu para dar o gol à galera da Pen. E a gente vem para a partida. Smokes compradas de dois lados. Aqui é Vend e o Earth Spirit comprando Smokes. Eu tenho que dar uma olhadinha na progressão de itens. Eu não estou acostumado a fazer isso. Vou tentar ver um pouquinho mais os itens que estão acontecendo. O GRD comprou essa Wind Lace. Que é o Cadarço do Vento. Para correr um pouco mais rápido. Enquanto a Templar vai tirando aqui a Ward do Lanaro. Orb of Venom também para atrapalhar um pouquinho. Quando eu vi uma Smoke. Cadê uma Smoke? Aqui atrás dele foi o Lanaro e o GRD que fizeram ela. Tem uma Urna também para recuperar os HPs. O Anti-Mage teve que partir para um Cocar. Nossa, o Cocar é feio. Headress. Ele teve que partir para um Headress. Normalmente não é ideal para o Anti-Mage começar com esse item aqui. Mas se ele estiver tomando muito Harass. É importante ele fazer esse tipo de compra. Lanaro. Opa. Lá vem agora a Teamfight para cima da Medusa. Levando os três jogadores aqui. A Medusa vai tentar dar o TP. Não conseguirá. Bom trabalho agora da Penha. Tentaram isso mais cedo. Não deu certo. Agora sim. A rotação com uma Smoke foi o suficiente para tirar a Medusa do momento aqui. Não foi uma Teamfight. Eu falei Teamfight. Mas ainda não estou acostumado com os termos. Foi só um Gank. É um Gank. Liu Kin. Aqui no meio do caminho. Os jogadores da TG tentaram dar a volta nele. Foi com uma Smoke isso. Ele conseguiu estourar a Smoke. E consegue manter-se vivo o suporte da equipe da Penha. Então não foi nem um pouco boa a rotação do suporte nesse momento do TG. A DR com o Ring of Health. Está indo a caminho da Battle Furry. É o caminho normal para ele. Lá na hora que estava falando dos hitters dele. Nada demais. E o 750. Então, opa. Está quase com aquela Blink Dagger que eu falei no jogo passado. É importante para Puck. É fundamental para Puck. O Winter Wyvern também com Wind Lace. A gente vai vendo bem comum nos suportes, pelo jeito. E o Jubileu. Bota de Mana. E também o Soul Ring para ter bastante... Não precisa voltar para a base. Conseguir ficar ali na lane por bastante tempo. Detalhe para o Anti-Mage que vai sendo gancado. Mas o... Muito esperto aqui. O ADR já vai recuando. Tem uma Ward aqui. Não sei se ele chegou a exportar a rotação dos jogadores adversários. Mas tem quatro aqui para cima dele. Agora a gente vai vir um TP no Centauri agora para tentar ajudar com a ajuda a Medusa. A Medusa que foi gancada mais uma vez agora só pelo Lanaro. E também junto dele o Jubileu. Mas acabou não dando certo a gank. Mas forçou a rotação do Centauri. Então está bom. E também tirou a Medusa de farmar. A Medusa vai ter que voltar para a base. Mas o Lanaro está com visão agora do PKO. E vai esperar o GRD ajudar ele também. O GRD não está querendo saber te ajudar não. Agora vem. Lá vem. Errou. O GRD agora esferta no stun. Deixa lá para trás o stun. Mas vai ser o suficiente para conseguir essa eliminação. Garantem mais um freg aqui. A equipe da Pain. Enquanto o ADR vai partir para cima do Lion. Não sei o que ele está fazendo. Ele está tão avançado sozinho. O time dele já abandonou essa posição. A Pain sabendo disso vai tentando caçar. O ADR pula na frente dele. Não consegue bloquear o caminho. Mas vai dando bastante dano. Agora ult do Centauri. Para poder ajudar o Lion a fugir. O Lion que consegue chegar até o outro lado do Mato. E vai sobreviver. Não conseguiu encontrar com ele. A equipe da Pain. Bom trabalho do Lion para sobreviver. Parecia perdido a causa. Mas bom trabalho também do Centauri. Para ajudar ele. E depois das batalhas aparece o resumo embaixo do relógio. Estou ligado. Mas nem sempre o resumo é interessante. Olha só como estourou rápido a Medusa. E nem precisou do ult do Anti-Mage. Foi o ult do Earth Spirit. Gastos aqui nessa brincadeira. E ela foi explodida nesse momento. Ou como diria no L.O.L. Totalmente burstada. Agora vão conseguir derrubar essa torre aqui. Os jogadores da Pain Gaming. A DR tenta fazer o Last Hit. É. Não consegue fazer essa finalização. Mas conseguiu o objetivo aqui a torre. Sentinelas. Observadores dos Direts. Mais uma vez. Três posicionados aqui. Para defender a passagem da Bot Lane. Olha o Lanaro. Patinho para cima do Dragon Ball. Fez agora seu ult. Brincou. Já vai dando o assistido para cima dele. Não é um blink. Na verdade foi o Orb ilusionário. Que ele deu o... Como é que é o nome disso? O... A viagem etérea. A viagem etérea. O terminho. É muito engraçado os termos em português. Deu a viagem etérea. Para lá. Buscou agora sua adaga de translocação. Também comprou uma Wind Lace. Então não só os suportes vão utilizar ela. A Wind Lace que ele pode utilizar ainda para... Dar o upgrade. Cadê a Wind Lace? Aqui. Dá para upgrade no... Eu uso que é um item bastante comum na Puck. Provavelmente vai ser essa a opção dele. Com esse item. Eu imagino. Um item defensivo para a Puck. Depois ela pode começar a pensar nos itens ofensivos. Já fica bastante elusivo. O herói. Deixa a sua ward aqui em cima agora. O Liu Keen. Uma posição nova de ward do último patch. Uma boa posição também. Pega bastante informação aqui da rotação. De toda a jungle do adversário. Assim como é essa posição aqui que eles colocaram antes. Uma informação muito importante. Agora vem aqui o dano. Vai dando. Olha só. A Wind Lace vai sendo explodido também. É morto pela urna do GRD que sai. Ele deu as costas para o cara. O GRD é nojento. Ele não quis nem ficar olhando. Só deu as costas e escutou a agonia da Venge. Ela sendo eliminada. Se transformando num espírito de vingança. Simples. Mas o Lanaro agora com uma regen pode fazer um pouquinho mais de tentativa. Deu uma olhadinha agora para ver se tinha algum stack por aqui. Para a medusa. Mas não. Não tinha nenhum stack pronto nesse momento. Ele que vai rotacionando para cá. O GRD colocou uma ward aqui em cima. Ou cadê o ward do GRD? Eu juro que eu vi. Ele colocou uma ward. Mas não. Não colocou ward nenhuma. Ele colocou uma sentry para... Eu acho que ele não bloqueia o campo. Como é que faz para mostrar a área do campo? Se eu tivesse uma ward eu conseguia mostrar. Mas não sei. Enfim. Não sei se ela chega a bloquear. Acho que não. Agora o GRD vem chegando por aqui. Faz a... Faz a... Cadê? Mano. Ela é exatamente dentro da outra ward. É isso? Da outra sentinela. Isso não é? Da outra sentinela. Nossa. Tá difícil. Acaba caindo o GRD. E olha só. Impede 559... Dá 559 de hoje para Venge. Para a sorte deles foi para Venge. Não para templar. Poderia ser mais... Trabalhoso para templar. Que já está aqui a caminho daquela Desolator. Ou talvez de uma... BKB direto. Mas acho que a Desolator... Deve ser a melhor opção para ela nesse momento. Já veio aqui com... Wind of Aquila e tudo mais. Como é que está o farm da Medusa? Ainda a caminho daquela Linken Spirit. Está só com uma perseverança neste momento. Nada muito... Para ela já o ADR quase. Falta aí um pouquinho mais... 400 de Gold, né? Para finalizar a sua Battle Furry. Watchlane. Ninguém farmando. Midlane está aqui o GRD do MTP. Passando por cima dessa ward. Viu ela acabar e na hora que ela acabou já posicionou a sua. A gente vai vendo aqui a Templar utilizando... Ah, eu falei sobre a Medusa para formar o Anciente. Mas a Templar é muito bom para formar o Anciente também. Com a sua resistência... Com a sua diminuição de armadura, né? Com o mesclar. Seis de armadura é perdido. Mais dois aqui com o Whitestone. Consegue derreter essas Crips todas. Agora vem chegando os jogadores do TG. Mas olha só aquela reveladora aqui. Mostrando toda essa rotação. Sabendo disso, o Lanaro já está lá para cima. Ele tem um TP ainda para poder fugir. Mas ele vai se movimentando agora na frente da Medusa. Ele continua aqui chamando atenção. Olha o perigo para o Nanaro. Vai se brincar para fora. E vai dar TP para sair daqui. PEN aqui para o meio. Vai ter uma smoke aqui? Até agora nenhuma smoke efetuada pela PEN. A PEN parece que não tem nenhuma. Deixa eu achar aqui. Smoke disponível de 2.35 para a equipe da PEN. E adversários deles têm smokes em 17 segundos. Então podem tentar fazer alguma jogada a mais. Ah, a PEN tinha uma smoke sim. Algum jogador estava no Coyer. Estava no Coyer para a smoke da PEN. GRD vai liderando aqui a tropa para fazer seus stuns. Vai encontrar de frente com o Jaguamon. Acabou tirando. A invisibilidade. E o Lanaro acabou errando a sua ult. Por causa que ele mostrou. Mostrou a adaga de translocação do Centauro. Acho que eles não sabiam dessa informação ainda. O Centauro tinha tirado a Blink Dagger. A Blink Dagger em 17 minutos para o Centauro. Além de não tomar muita pressão. Então foi ao mesmo tempo que a Battle Fury do Anti-Made praticamente. Acabou sendo boa para eles nesse tempo na minha opinião. Não, vão ser exatamente os tempos de... De adaga para o Centauro. Vai formando aqui um pouquinho agora o jogador da PEN. Enquanto vai querer puxar o meio. Agora a equipe adversária. O GRD vem pulando para cima dos três jogadores. Vem agora todo mundo para cima do GRD. Vai tomando. Vai ser explodido. O GRD pisa no lado dele. Mas não estuna. O Osweif acabou errando o Stubbs no GRD. Consegue finalizar ele no Double Edge. Arma de dois gumes. Enquanto vai tomando muito problema aqui para a equipe da PEN. Nesse momento dessa teamfight. E vai conseguir escapar por pouco aqui os jogadores da PEN. Mas não. Olha só agora o swap da Venge. O Lanaro vai tentar dar defesa. Mas ele explode. Explode o Lanaro. Excelente teamfight agora para o pat da equipe da TG. Conseguindo levar três jogadores a troca de nada. Não perderam ninguém. E agora eles vão aqui em caminho do Rocham. O Centauro tem uma bota de serenas aqui. O Tranquil Boost para poder recuperar seu HP. A Venge com a sua onda aterrorizante. Vai tirar a armadura. A ATA. Já falei. Mas ela fechou a Desolator. Não tinha percebido isso. Mas ela fechou a Desolator. Então por isso que estourou tão facilmente o Lanaro. Vai finalizando aqui o Rocham rapidamente. Vai estourando. Essa equipe. A equipe da PEN viu a rotação do Corriê. Sabe que eles estão nessa região. Fazem agora aquele scan. Percebendo os jogadores dessa região. Enquanto já é tarde demais. Leva aqui o Rocham. A equipe da TG. Enquanto o Óleo GRD ele bloqueou. Ele tirou o Smoke que estava na Medusa. Os jogadores deram uma Smokada antes de sair de dentro do pitch. Ele conseguiu exportar isso. Contra lá vem o Lion aqui. Está a caminho da sua Blink Dagger também o Lion. Ele vai tentando deitar aqui um Anti-Mage que não vem para cima dele. Doido Mei está prestes a cair agora. 169 GHP apenas para ela. Ainda não está na zona do Denai. O RDR vai encontrar agora essa Runa de Invisibilidade. Ele viu também a Templar posicionando essa Madira Psônica aqui. Não vai poder aproveitar muito. Cara, está difícil. O Urso não voltou até agora. Está complicado. O Anaro aqui na Runa do Bote esperando ela nascer. Veio para ele uma regeneração. Não sei se era o que ele queria nesse momento. Gostaria mais de um DD, talvez. Ele que está a caminho realmente daquela E.U.S. que já tinha antecipado. O GRD está querendo fazer ainda o... Como é que não do item? Esqueci. A Vail. O Vail da Discordia. Apesar de ele ter sido nerfado no último patch. Eles piraram bastante o Vail. Mesmo assim o GRD vai querer buscar ele. Já o Winter Wyvern está gastando esse dinheiro. Nas coisas. Na Ward. Na Sentinela. Colocou uma Sentinela atrás dele. É muito comum a gente ver equipes, eu ia dizer, terroristas. Os Dyer, os temidos, colocarem uma Sentinela observadora aqui atrás para poder puxar a torre. Mas não, eles vão vindo agora em direção ao Bote. Eles não estão interessados em puxar a torre lá. Aladdin com uma Runa de Invisibilidade vai dando toda a visão para a equipe da TG. Vem procurando aqui para ver se encontra algum adversário. por enquanto, mas até agora nada era na tela dele. A torre está por ali ainda inteira, enquanto agora apareceu o Lanaro. Já viu o Lanaro, já chamou. Acha que ele está sozinho aqui. O Lanaro já fechou a sua Eus. Então fica bem mais difícil matar essa Puck com uma Eus pronta. Mas eles não vieram. O Jubileu estava por aqui escondido nas matas. Vai jogando agora essa Carapaça Iônica para tentar farmar um pouco. Mas a Medusa agora já está forte o suficiente para segurar ali essa Carapaça. Sem perder muita coisa. Ela que veio com uma Build aqui de 4 Serpente Mystica. 4 no Escudo, 2 no Nult. Já tem um disparo dividido em 2. Ela fechou a sua Lincoln. Então está bem mais complicado de matar ela. Já está dura demais a Medusa. O Centauro já tem uma Blade Mail. A Blade Mail que foi completamente bufada na última versão. Último Patch, para quem não acompanhou, o Counter da Blade Mail sempre foi a BKB. Você utilizava a BKB e você conseguia atacar alguém que já tivesse com o Blade Mail. Mas agora não funciona mais. Então você vai tomar o dano de volta. E além disso, o retorno do dano é exatamente igual ao que você deu. Se você deu o dano físico, você toma de volta o dano físico. Se você deu o dano mágico, você toma de volta o dano mágico. Se você der o dano puro, você toma de volta o dano puro. Então é muito forte agora a Blade Mail. A TA conseguiu comprar já uma Blink Dagger. Face Boots, Blink Dagger, Desolator e ainda tem o Aegis por mais alguns momentos. O Lion conseguiu fechar a Blink Dagger. Ele também há pouco tempo atrás. A Vend vai ficando um pouco mais pobre. Agora eu já posso tirar as finalizações. A gente vai botar aqui na Net Worth. Matrimônio Líquido. Aqui. O Lion e a Vend estão bastante pobres aqui. A Vend vai conseguir mais pobre do que o Lion. Nesse momento. Já foi tirado o pause. Vamos ver se a gente tem mais alguma coisa que eu não falei sobre a build. Ah, fechou a Mech. Já o Jubileu. Então pode ajudar nas teamfights. Já o Liu King sem muita novidade. O Manara eu já falei também. E o Anti-Mage, além de fechar. A Vladimir já está a caminho da sua manta. Assim que ele fechar a manta ele já fica um herói muito mais poderoso para brigar junto com o seu time. Até então ele pode ficar só fugindo das brigas e tentando farmar. É assim que se joga com o Anti-Mage. Só que a Medusa também é um herói de late game. Só que o Anti-Mage é um herói que dá um bastante counter na Medusa graças a quebra de mana, né? A Medusa depende bastante do seu escudo para ser bastante tanque, né? E o Anti-Mage pode pular nela e destruir a mana dela rapidamente. Fazendo com que ela fique um pouco mais frágil. E agora a STP para defender a torre do bote. A equipe do TG está tentando... Olha, aquela lá no ladinho. Está tentando empurrar as duas torres, né? Levou a T1 de graça. A Pain não ia permitir a T2 de graça também. Detalhe para o Centauro, que encontrou uma runa de invisibilidade. Ele está aqui avançado, preocupado para buscar os jogadores. A equipe da Pain não está querendo brigar nesse momento. Eles estão deixando o ADR farmar um pouquinho mais. E o Jubileu está lá no top para chamar aquela atenção naquela direção. Mas ainda continuam os jogadores da TG com a Saegis procurando briga. As Wraith já mostrou aqui a sua posição. A torre vai cair direto. Mas olha só o que está acontecendo. A Pain está tentando fazer uma troca, né? Pela Tier 2 do meio. Mas a equipe do TG não vai parar por aqui. Tier 2 do meio vai cair. E o TG vai recuar agora. Então trocou torre por torre. Muito melhor para a Pain, né? Como eu já falei, a equipe do TG estava querendo brigar por causa do Aegis e de tudo mais. A Pain ainda não tem a Nanta Style do Anti-Mage. Então era o objetivo da equipe do TG brigar. E agora a gente escuta, né? Acabou o Aegis da Templar. Enquanto a Pain ainda não vai querer brigar muito. Vai fugindo. Duas Sentinelas observadoras aqui no mato dos temidos. Eles estão vendo aqui a movimentação de três jogadores da Pain. Eles estão com uma smoke. Vai se esconder na mata agora a Pain para tentar smokear, será? Por enquanto eles continuam na visão. A visão do Dyer aqui. Conseguem ver os três jogadores ali escondidinhos. E agora parece que vai desistir das posições ali o GRT. Volta para a base. Dá TP também. O Lanario também volta para a base. Curiosamente, os dois... E o resto, né? O Jubileu vai saindo aqui da torre do meio. E tudo certo. Tome of Knowledge, né? Também um dos itens novos aí para dar XP. Dá um... Dá 425 sonhantes de XP. E como vocês podem ver, que no level 8 é quase metade do seu level. Muito importante para o Lion. Já para o... Por exemplo, o Ultimate está no level 16. Não é tão interessante, né? Mas se bem que... Ele que fechou agora o machado. É ilusório. Lá vem a teamfight agora para cima da Secret Shop e do Dyer. Mas... Estava no high ground. O Azraith teve aqui o reflexo para brincar. A equipe da Pain não sabia exatamente o que estava acontecendo dele por cima. Ainda brincou rapidamente, não era para enfrentar ele. Só que já era tarde. Bom trabalho do TG ali para evitar mais uma briga. Agora essa smoke da equipe da Pain. Lá vem o TP no boss do ADR. E vai poder formar facilmente aqui todas essas creeps. E já vai a caminho do seu próximo item, né? Agora... Essa build aqui é muito comum. Muito padrão para o Anti-Mage. Agora a questão é qual vai ser o próximo item dele. A gente vê algumas diversificações aqui do próximo item do Anti-Mage. A gente vê, às vezes, uma BKB. Não acho que vai ser o caso desse jogo. Apesar de eles terem três Disables, né? Porque a BKB seria muito boa e não teria nada para atravessar ela. Mas eu acho que ele vai vir para um... Olha, vem para o Taraski, é isso? Vem para o Taraski, então, o Anti-Mage. Vai tentar tancar um pouco mais. E segurar aí o dano dos adversários. Tudo leu. Vai fazendo as suas... Carapastas Iônicas por aqui. E quando a gente chega no 26º minuto de partida, né? O Rochão ainda não apareceu o tempo para ele reviver. E quanto a DR foi encontrada aqui pelo jogador... Pelo Azraith, né? Pelo Centauro. E acabou conseguindo recuar ali sem problema nenhum. Sem saber... Que o adversário está do seu lado. O Lanara está aqui levando agora a torre do bote, né? Pelo menos puxando, chamando atenção para cá. Tentando forçar a rotação dos temidos. Porque toda hora eu tenho vontade de chamar de terroristas, cara. Dos temidos. Aí, ó. Renasce em 30 segundos. Então, foi um rápido respawn do Rochão. Né? De 8 minutos e meio, apenas. Vamos ver se as duas equipes vão estar prontas para isso. Compra de gema por parte do Liu Keen agora para recuperar o domínio de mapa, né? Muito importante para você que está na frente. Olha só. Vai vir para cima da Cidade Templar. Vai estourando o elo, o Lanara e o GRD. Os dois sozinhos conseguem colocar ela no chão. É no mid lane. O GRD vai sendo agora a vítima. Traz de volta alguma coisa. Vai trocar o mid, né? Pelo suporte. O suporte roaming da equipe da PEN. Foi uma boa troca para a equipe brasileira. PEN Gaming. Aí agora, Lanaro vai voltando para a sua base. Enquanto a gente vai vendo o ADR ainda farmando. Vai encontrar de frente com a Medusa. Vai dar umas porradinhas nas costas dela, né? Só para encher o saco. Nada muito interessante. Vai voltar agora para farmar. Que ele ganha mais, né? Ganha mais aqui com esses farms. Tirou só um pouquinho de mana da Medusa. O ADR, que começou já a upar um pouquinho mais a sua quebra de mana. A gente vê muitas vezes Antimages utilizando tudo nos atributos. Mas contra a Medusa, né? Você coloca dois em quebra de mana e depois você coloca tudo em atributo normal. Mas contra a Medusa, quatro em quebra de mana é muito importante. Facilita bastante para a equipe. Mas quando você estoura, esse machado ilusório... Você utiliza ele, né? Você estoura. Eu falei outro dia, né? Se você estourar o item... Aquela máscara, né? Essa aqui. Cadê a máscara de... Essa aqui. Você controla uma creep, né? Aí eu estava assistindo a stream do Lanara. Ele controlou uma creep. Botou para a lane. Aí veio um cara que começou a matar ela, né? Um herói de inimigo começou a matar ela. E o Lanara não ia conseguir fugir com a creep. O que o Artise faz quando acontece isso? Ele quebra o item, né? Ele dá o Disassemble. Como é que era o nome disso? Em português. Disassemble é... Olha o Lanara. Ele foi pego. Olha só! Falando em estouro! Falando em estouro! Eu achei que ia ter parte de se estourada no bot. Agora, esse sim foi o estouro da Tempat para cima do Lanara. Mas, continuando... Em vez de ele... Dividir o item, né? Em dois... Quebrar o item em dois, né? Não destruir o item, né? Mas dividir em dois, dar o Disassemble... Ele não fez isso, né? E se ele desse o Disassemble, ele mataria essa creep sem dar XP nenhum para o adversário. E aí eu estava explicando isso. O cara falou... Pô, mas você vai quebrar o item no chão? Não, não precisa disso tudo. Olha aqui agora... Poxa... Estava sendo tentativa da equipe do TG de levar ele, né? Aproveitando que a Puck estava morta. Mas não vai ser efetivo para ele. Mas olha só o problema, hein? O Liu Kim está com aquela gema. Não pode cair por aqui. Já gastou a sua capa cintilante. Vai correndo agora... Dos jogadores adversários. Enquanto vai aqui o ADR dando porrada nas costas dele. Vai estourar o Azraith. Vai levar esse jogador. Pula na frente da Venn de mais uma... Para o jogador ali. Da Pain. Enquanto ainda vem para cima do Liu... Pain. Olha, toda hora está tentando até agora buscar o Liu Kim. A Templar. Ela que brinca para longe. Vai tentar dar o TP. Mas está sem mana. Está sem mana para o TP. O Alara vem da bolhadinha. Tentou dar uma segurada dela no meio da Jungle. Mas a única pessoa que pode rezar é o Liu Kim. Está por perto. Deu para ver. O Alara encontrou com ela. Vai finalização. Vai finalizá-la. Mais uma frag. Mais um kill para a equipe da Pain. Três para eles. O troll eu vou falar frag. Kill. Estou misturando as falhas de tudo. Mais uma eliminação por parte da Pain. Conseguindo agora a mid lane também. Então levou o off lane, a mid lane e a suporte. E agora tem também o grandão. O Big Boy aqui. O Roche está sendo derrubado. A DR já dropou o seu pegamento de teleporte. Para poder recuperar essa edge. E poder se juntar um pouco mais nas teamfights. Ele que já estava aí no caminho da Tarrasca. Será que ele fechou ela? Parece que sim. Lá vem. Olha só. Proteção carmesim. Prince of War. Ah. Ele não vai para Tarrasca coisa nenhuma. Ou vai. Ele vai desistir. Ele vai para Butterfly. Cara, eu estava olhando ali para os itens do Darkseer. Que fechou agora essa proteção carmesim. Crimson Guard. É melhor falar inglês. E o ADR foi para Butterfly de volta. Voltou um pouquinho no item de escura dele. Eu tinha visto qual item que era interessante para a Anti-Mage agora. Um item novo que veio aí. Alguém estava conversando sobre isso. Eu estava vendo... Acho que foi o Purge, né? Eu estava vendo o Purge falar sobre o novo patch. Mas eu não lembro agora qual que era o item que era... Que ele achava que seria interessante, pontemente. Que mudaria a escolha. Acho que foi a própria Vanguarda para... Proteção carmesim, se não me engano, cara. Próvia para ela. Não, não sei. Não me lembro agora. Ah, isso aqui. É Vanguarda para Abissal. Que mudou agora a Abissal. Como é que se faz, né? Agora ele vai fazer uma Vanguarda no Anti-Mage. Vai ser comum a gente ver uma Vanguarda no Anti-Mage. Mas no caso ele veio... Em vez da Vanguarda, ele preferiu fazer o... O... Que ele acabou de vender. O Vladimir, né? O Vladimir acabou de vender. Agora esse amplificador de vegetalidade vai ser utilizado para fazer aquela Vanguarda. Então é isso que ele vai fazer. Não é Tarraxka ainda, não. Ele com o Butterflyer, com a Edge, tudo que ele quer nesse mundo agora é enfrentar os adversários. Tentar uma teamfight. E a equipe do TG conseguiu fazer essa leitura muito bem, né? Saiu fora aqui das posições. Recuando completamente. Agora ele tem... Ah, não. Não tem visão, não. Agora vai ter. Acabou a smoke do GRD. Então ele já tem a visão de onde está o primeiro deles. E cadê o... O dono da gema aqui para encontrar essas coisas aqui por cima da High Ground? Até agora nada. O Pain não vai contando a fight que eles gostariam. Mas olha só. Aqui em cima está a Medusa. O Darkseer ainda não sentiu o cheirinho dela. Mas a Clip sentiu o cheirinho dele. A Clip veio para cima do Darkseer. Vai ficar me enchendo o saco. Ele vai lidar com ela logo. Conseguiu. Garantir. Ainda continua com a sentinela ali por cima do meio. Do jungle. Dos temidos. E cara, saudade do meu comentarista, velho. Cadê o urso, velho? Falou que ia ficar cinco minutos, cara. Depois eu vou dar para ele um relógio de presente e falar... O que são cinco minutos? O templar vem aqui para o jungle dos... Dire... Sentinela... Como é que é o português, cara? O Radiante? Não. Como é que é o português? Iluminados. Opa, ela vem aqui para baixo o GRD. Acho que tentou fazer uma rodadinha no escuro, para cima da templar. Não encontrou com ela. Ele e o Lanaro, que já conseguiram explodir ela no passado, vão querer explodir mais uma vez. Vem para cima da... E ela está aqui no meio. Não sabe. Não conseguiu encontrar. E agora já era. Consegue recuar. Está aqui o Vlad do ADR. Ele não vendeu ela. Ele deixou no seu burro móvel, no seu burro mais tanker, que é o GRD. Burro é o nome carinhoso da galinha, do currieira. Então, é isso que eu estou querendo dizer. O currieira do ADR de luxo é o GRD aqui. Ele também faz draft para a equipe e tudo mais. O GRD é parceiro. Gente boa. Não me mate, o GRD. Agora, vai segurando para ele enquanto tiver a EJD. Acabando, a EJD vai recuperar essa Vladimir, o ADR, com certeza. Falando nisso, deve estar quase acabando o que o tempo dela. Tem mais alguns instantes. Essa aqui é um, dois, três, quatro. Foi quatro minutos. Faltou mais um minutinho de a EJD. É isso, né? Eu nunca aprendi a ler essa parada. Eu sempre vejo os narradores só falando direto. Nunca fiquei olhando para saber como é que funciona esse relógio aí direitinho. Bom, ele tem aquela EJD por mais alguns segundos. Então, está querendo tentar levar o High Ground aproveitando ela. Mas, tem que correr, né? Tem que correr a equipe da Penha. Essa Sentry acabou segurando um pouquinho os Krips mais do que eles gostariam. O ADR vai lá. High Ground começa a bater na torre. Olha como ela vai destruindo aqui a torre. Agora, separa. Vai deixar suas mantas. Cara, está dando muito dano esse Templar. Essa Desolator aqui, para ela, está dando muito, mas muito dano. Uma Cristalis agora e uma Yasha. O próprio ADR, que é o mais tanque da equipe da Penha. Vai sofrendo. Talvez não seja o mais tanque. Talvez é o Dark Seer, não. Acho que já é o Anti-Mage que acabou de perder a EJD. Perde a EJD. Já está aqui fazendo aquela Vanguard que eu falei. Já tem também a Receita da Abissal. E já está a caminho. Falta 500 Gold para ele fechar essa Abissal Blade. Então, para ele ficar com 6 Slots. Para ficar com 6 Slots. Depois ele pode trocar o Vadmir por uma Taraski. Ou alguma coisa assim. Mas já está feliz com o que tem o Anti-Mage. Pode comprar também aquele Moon Shard. Para poder dar ataques mais rapidamente. Aumentar sua velocidade de ataque. Enquanto o Lanara está sozinho por aqui. E perigo. Os jogadores estão todos aqui tentando esperar por ele mais um pouco. Detalhe. O Centauro fechou a Ganin. Conseguiu fechar a Ganin. Então, a melhor agora. Diminui o dano sofrido pelos heróis que são afetados por ela. E são capazes de atravessar obstruções. Incluindo árvores e ervações de terreno. Então, pode subir e descer essas montanhas aqui. Com essa ult do Centauro. E a Medusa fechou o Mjolnir também. Vai fazer aquele show de luzes para a gente. A Vend continua muito pobre. Só fez aqui uma lente do Ether que é muito boa. Para aumentar o range da ultimate dela. E o Lion. Desde aquela Blink Dagger. Não conseguiu muito mais do que um cajado para ele. Já o GRD. Agora com um espaço a mais no seu inventário. Já que ele deixou. Foi encontrado ali o P.K. Viu os jogadores por ali na hora que colocou essa Ládico. Lá vem para cima da Templar. Veio voando a equipe. Tapém novamente o GRD e o Lanaro. Só que novamente a Templar foi lisa ali. Conseguiu escapar. O P.K. Que está com umas... Com setas de H-Nins. Antigamente era uma piada, né? Antigamente era uma piada o cara que fazia um H-Nin de P.K. Era o pior H-Nin do jogo. Mas hoje em dia... É muito... Viável. Ainda. É muito viável. Ficou forte. Ela atravessa a BKB. Então é muito tempo de stun se alguém sair. Há seis segundos ela ficar presa. E se alguém quebrar são três segundos de stun. Ainda ficou aqui a... A sentinela, hein? A Medusa vai querer destruir agora. A Ward acertou um tiro ali para finalizar a Ward da equipe da Pain. E a Pain não quis punir ela. A Pain viu que tinha uma sentinela por ali. Acho que não chegou a distância suficiente. Mas eles viram que tinha ainda essa sentinela observadora. Mas não quiseram finalizar ela. Medusa fechou a MKB para dar o counter, né? O Anti-Lage que estava com a Butterfly. Então conseguiu agora... Vai conseguir acertar todos os seus disparos com o True Strike. Agora a gente vai vendo aqui o Ryukin. Devolvendo. E destruindo a... A sentinela dos adversários. Para tirar essa visão. Importante visão de mapa. Olha, detalhe também para o Darkseer. Que fechou agora uma Force Device. Então está muito bem ele. Acho que a gente não está com aquelas notificações laterais, né? Que parece... E tem um... Eu que não estou reparando mesmo. E aparecem os três que são fechados. Uma Force Device do Darkseer. Tem uma proteção canezinha aqui. Para ele também. Uma Blink Dagger. Está muito forte agora. Mas até agora é um jogo muito parado, né? 13x7 apenas. 40 minutos de jogo. Um jogo de... Se tivesse naquele campeonato da China, né? Foi o... Foi o... O Major da China. O Xangai. E não podia... Tinha um campeonato da China que não podia ser pacífico, né? Estava na regra que você não podia ser passivo, né? Tinha que ser agressivo. Se pá, é isso aí. Ia ser todos os dois times banidos. Enquanto o GRD vai pausar agora o jogo. Com algum problema. Uma Pup Pause. Olha que bonito. Que bonito o Lanara. Deixa eu fazer aqui. Deixa eu pegar aqui. Está o Trimônio Líquido. Como é que faz para entrar no jogo? Não. Não era isso que eu queria ver, não. Não era para a gíria psihônica, não. Era o Lanara, rapaz. Aqui. Cadê? Bacana. Pausa na hora de mostrar os efeitos da Puck. Vou voltar aqui. Vou voltar aqui e dar um zoomzinho padrão. Acho que é assim, né? Acho que está certo. Vamos aguardar. O ADR, como eu já falei, já está com aqueles seis slots. Ele já tem o dinheiro suficiente para comprar o Moon Shard. O Fragmento Lunar que aumenta bastante a velocidade de ataque. Só que ele vai querer guardar para o Byback. Nesse momento do jogo é importante ter o Byback. Ele vai ter o dele. Olha só, hein? A Pain não sabe disso, mas a equipe do adversário não tem muitos Bybacks. Só tem o Byback no Centauro. O único deles. Então, se brigar nesse momento, a Pain pode se dar bem. Que eles estão mais fortes neste momento. Olha, estouraram o Smoke. O GRD está em posição para tentar tirar talvez a da Medusa. A Medusa vai passando direto por ele. Aqui agora o Lanaro que vai visar. Vai visar. Vai ter visão dela. Escapa agora. Vai vir aqui o joga-mão. Conseguiu finalizar o Lanaro. Muito rápido. E estourado. O Lanaro já deu o Byback. Ele vai dando TP na torre do meio. Enquanto olha a puxada do Dark Seed. A parede também. O ult do Interwife. Ele vai tirando agora a Templar da posição. Mas eles trocam ela de lugar. O ult do Lanaro que chegou já depois do Byback. Vai conseguir. Esplugir três. Agora o ADR. Leva três jogadores. Um quarto para ele. Um traqueiro do ADR. Que vai partindo para a mid lane. E eles brigaram. Quando não tinha muito Byback. Agora a Medusa é a única que tem Byback na equipe adversária. E ela é a única que sobrevive a essa teamfight. Vamos ver o resumo da batalha aqui. Essa briga toda. 550 de ouro só para a equipe da PEN. Por causa do Byback do Lanaro. Que elas estão mostrando dinheiro. O TG só perdeu o ouro. A alteração de XP. Foi até um dobro só para a equipe da PEN. A gente vai vendo todas as paralelas. E agora. Olha os DPPs sendo pego. Boa partida. Jogada bem. Já deu o GG. Garante então a vitória. A equipe da PEN Game. E continua na briga. Avança agora na tabela. E enfrenta o vencedor do Tichon. E o outro time. Agora a equipe da PEN Game. GG. Well played. Vamos ver se... Será que foi um fake de GG? Os caras... O jogo acaba em 10 segundos depois do GG. Aí demorou, mas foi. É isso aí. GG. PEN Game consegue a vitória. E continua na batalha. em busca da vaguinha para o Major. Vitória da PEN. Estatísticas. Olha. Eu não tinha reparado, mas... 007. O agente 007. Aqui no Dota é algo muito bom. No CS o cara que é 007 era horrível. Porque ele não matou ninguém. Ele não deu nenhuma assistência e só morreu. Aqui no Dota é KDA, não é KAD. Então você tem aqui o Liu Kim muito bem. Ele permaneceu vivo o jogo inteiro. Tinha aquela gema. O ADR também teve tranquilidade para formar. Enquanto agora a PSOA TV me quicou de lá. Obrigado.